Marreco, criação de Marreco, Marreco Pequim, na arrozeira. Eles vão se alimentando de grãos, grãos que caíram durante a colheira, sementes de invasoras ou de ervas daninhas ou indesejáveis, arroz vermelho, contaminantes, enfim, vão também deixando aí as suas fezes, matéria orgânica. E assim é uma interação. Marreco Pequim, associação Marreco Pequim, com arroz irrigado. Essa é uma técnica natural muito interessante, no nível de propriedade. Cinco mil marrecos. Ano passado, cinco mil também. Foi, nós até íamos aumentar esse ano, mas não conseguimos os marrequinhos. Resultado positivo. Não, não conseguimos mais marrecos. Mas foi positivo no ano passado. Foi.